E aí galera, vou compartilhar aqui com vocês uma nova praia retexturizada ao estilo de GTA 5 Que é esta praia aqui com o nome Praia del Sever Localização no mapa, aqui ó, em Los Santos, exatamente aqui ó Tá, vai ser retexturizada Essa parte da praia aqui Como vocês estão vendo aqui que eu estou mostrando pelo alto Vai ter uns barcos, novos trazidos de GTA 5 Texturização de GTA 5, tudo pra ficar ao estilo do GTA 5 Até a areia, tá? Então eu vou demonstrar aqui pelo alto a nova areia, textura Tá bem legal A texturização das paredes também aqui Tá, ó, começa a partir daqui, ó, o ponto de texturização A partir daqui em diante Tá, aqui do outro lado já não foi mexido, tá original Mas daqui ó, essa praia todinha, incluindo a parte lá de cima É nova, tá? Vou deixar o link de download na descrição aí do vídeo, o link direto Pra vocês fazerem o download lá no link lá do GTA Insight Convertido aqui, retexturizado pela Michelle Works Olha só, como tá em alta definição essa parede aqui, né? A texturização, tá? Aqui o chão também, ó O estilo GTA 5 Tem a areia que vai ir pra cima do asfalto aqui nessa borda, né? Texturização aqui que lembra os projetos Insanity, né? Insane aqui, o nível de detalhamento na estrutura 3D aqui, ó Como esse buraco aqui representando a tampa do bueiro E por aí vai Algumas partes das ruas Aqui também, tá? Algumas partes da calçada também Com texturização nova Muito boa Igual vocês podem ver Ficou bem legal, né? E assim, aos poucos, a gente vai Montando aí vários mapas Compatível com o mod Loader, tá? É só colocar dentro da pasta do mod Loader Que ele já vai carregar, ó Aquele piso que tem nas travessas das ruas Do centro lá de GTA 5, ó Tá vendo? Então eu vou deixar aí na descrição aí, ó Só pra vocês poderem estar identificando A Playa Delcebre GTA 5 Eu vou colocar algo assim Só pra vocês poderem identificar melhor Pois ficou bem legal, ó Aqui a parte da areia, ó Vai até aqui a texturização, ó Olha aqui, ó A gente tem aqui Vamos ver por aqui, ó Michelle e o Orcus costumam colocar uns Uns desenhos, assim De anime escondidos aqui Como se fosse mensagem subliminar Deixa eu ver se eu Encontro alguma coisa aqui Tem a vegetação Tem a vegetação Um veículo abandonado novo aqui Outro veículo E olha aqui, ó Tem um bonequinho aqui que ela colocou aqui, ó Lego, né? Uns grafite aqui Também, ó Vegetação Aqui pra baixo aqui tem aqueles Tem os barcos aqui abandonados, né? Bem ao estilo de GTA 5 Aquela grade que tem um buraco lá Igual a grade que tem um buraco lá de frente à casa do Franklin, ó Tá aqui, ó Buraco na rede aqui de proteção Na grade de proteção Os barcos abandonados Todos em alta definição, ó Até a rampa aqui, ó Sprank Extreme De GTA 5 Tá aqui, ó Eu vou deixar aí, é Praia de GTA 5, aí Mas vocês vão E eu vou colocar o nome de Desse nome aí mesmo, tá? Dela mesmo Só pra vocês saberem E aqui, ó Um barco virado aqui E muda a textura, né? Aqui como se tivesse mais úmida A textura E aqui como se tivesse mais seca A areia, né? Areia úmida E areia seca Dois tipos Outro barco abandonado Aqui, ó Se tivesse pra dirigir, né? Mas é os barcos de GTA 5 Então, ó Faz parte do cenário Da estrutura E um outro barquinho, ó A texturização vem até aqui Na parede aqui, tá? É bem leve aí O download aí é leve É tudo bem leve Não vai pesar quase nada, ó E aqui tem até uma arma aqui Uma Desert Eagle Olha, outro barco Bem legal abandonado aqui E é isso aí, galera Beleza? Então, link de download Na descrição do vídeo Pra vocês poderem estar Fazendo o download Olha só como ficou bem legal Essa texturização A areia aqui já tá diferente Tá vendo? Como se fosse aquela areia mais fofa Quando você tá no começo Perto da calçada, né? Que é a areia mais quente Quando tá ensolarado Então Fui Tchau 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 Tchau